Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um live. Eu hoje vou estar com a Carmen e claro que vamos, estando com a Carmen, vamos trazer um assunto astrológico. Então, Mercúrio está a retrógrado novamente e desta vez está a retrógrado em balança e balança é conhecido por ser aquele signo relacionado com as parcerias e com os relacionamentos. A Carmen já está aqui a entrar, vou então convidá-la a entrar. Preparem caderno e caneta enquanto talvez esteja aqui hoje, e eu esqueci-me de referir, talvez porque Mercúrio esteja a retrógrado, nós vamos falar deste trânsito signo por signo. Portanto, com certeza podemos falar no vosso signo. Carmen, boa noite! Olá, Filipe, olá a quem já nos acompanha a esta hora. Exatamente, boa noite a quem já está connosco a esta hora, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estava aqui só para fazer uma pequena introdução e estava a ver se estavas tudo a funcionar maravilhosamente porque sabemos que independentemente onde Mercúrio esteja a retrógrado, vai sempre estar eventualmente a sensibilizar as comunicações e a comunicação e todos os aparelhos que estejam associados a isso. Enquanto o pessoal se vai juntando a nós, Carmen, eu já tinha estado a pensar que talvez no próximo live nós poderíamos falar de como é que vão ser o último trimestre deste ano, ou seja, como vão ser os últimos três meses este ano. Isto também porque não sei como é que tu tens sentido as pessoas que vais recebendo, as pessoas têm estado muito tensas. O facto é que aqui nos céus está tudo em movimento, tudo entre aspas, mas há muitos planetas em movimento de retrógrado, então parece que há muita tensão no ar. E agora, outubro, novembro e dezembro é um escalar de agitação. É um escalar de agitação. Pronto, eu acho que seria bastante benéfico para quem nos acompanha fazer um live sobre isso. Ainda não estava, ainda não está tudo pronto, mas já havia o essencial de 2022. Sim, é bastante menos agressivo do que estes dois últimos anos. Falamos logo nisso, no início deste ano. As tensões são bastante menores, mas agora, neste final do ano, e sendo que em novembro temos a eclipse em dezembro também, vai haver um acelerar da tensão, tudo que, sim, concordo contigo. É que já se sentes. Sim. Eu acho que também é muito o reflexo do cansaço. Também, também concordo. Sim, concordo contigo. Sabes que, psicologicamente, quando estamos perante uma situação emergente, nós adotamos quase inconscientemente uma espécie de estado de choque que nos permite lidar com uma situação que nós não compreendemos, que não conhecemos e, digamos que o cansaço, a fatura vem depois. É verdade. Toda vez que nós consumimos em 2020 a lidar com tanta novidade e tanta incerteza, acho que estamos a pagar agora mais e, portanto, digamos que qualquer agitação faz com que o efeito seja maior, não é? E, de alguma forma, além de 2020... Tudo está a acontecer. Sim, 2021 acabou por ser extremamente agitado a nível profissional, porque as pessoas quiseram recuperar o tempo perdido. Então, foi de um 8 para o 80 e, claro, que está a haver um grande desgaste. E, seja a nível de humor, de estado de espírito, seja cansaço, a nível de qualquer área da vida, nota-se muito isto. Então, enquanto eu estava ali a preparar-me para o nosso live de hoje, lembrei que seria interessante um próximo live ser sobre o último trimestre e, porque agora estamos com esse eclipse, o último trimestre deste ano, falarmos sobre isso. Convém, costumo termos aquela postura de que tudo o que podemos, de alguma maneira, prevenir, não evitar, mas prevenir, podemos nos preparar melhor. Os eclipses são sempre momentos de agitação, não é? Sim, exatamente. E este ano vamos chegar ao último dos eclipses no eixo dos gêmeos-sagitários. Portanto, estes eclipses que têm a vida em gêmeos-sagitários vão chegar agora a uma fase de conclusão, não é? E as coisas começam a concluir-se. Já não é só a proposta de mudança. Fica marcado. Está aceito. Fica marcado agora. O compromisso está aceito. Exatamente. Ok, fazemos isso muito, muito, muito em breve, porque estamos precisamente a entrar em outubro, então acho que faz todo o sentido que possamos fazer eventualmente na próxima semana ou algo assim. Ok, Carmen, o termo 12, lá estamos nós com o último Mercúrio Retroga do ano, e desta vez em balança, então, as parcerias... Ah, e agora, já no dia 6 do concluir, temos a Lua Nova, que é uma Lua Nova. Sim, temos uma Lua Nova também em balança. Porque temos o Sol e Marte em balança, ou seja, dois posicionamentos debilitados, porque o Sol está em queda em balança, não é? Porque se exalta em carneiro, e Marte rege carneiro, portanto, está em exila em balança. Ok? E depois vamos ter Mercúrio Retroga daqui. Tudo lá. É. A balança está muito agitada. E atenção, eu gosto sempre de dizer isto, ainda que me repita muitas vezes, mesmo para quem está conosco ou quem que vai assistir, não importa se não são do signo balança, em alguma área da vossa vida, este signo está lá representado no vosso mapa astral, portanto, são duas áreas de vida, em algumas está, então, não é dizer isto é para os balanças, não, é para todos. Não, para todos nós. Então, é de uma área, a balança está muito agitada durante este período. Porque, curiosamente, por muito que se repitam certas bases astrológicas, há sempre alguém que vai ouvir pela primeira vez. Pois é, é isso, é por isso mesmo. Às vezes isso passa-me pela cabeça, tipo, parece-me já tão óbvio que me esquece de explicar e há pessoas que vão ouvir pela primeira vez e sejam bem-vindos e que esta conversa as ajude, então, porque com esta lua nova e já com o Mercúrio agora retrógrado em balança, com Marta em balança que está fraco, quais são as coisas boas que podemos aproveitar daqui? Isso mesmo, coisas boas. Ok, o Sol em balança está numa posição, de acordo com a astrologia, debilitada, mas isso não significa que seja uma coisa má, negativa. Tem utilizações para as quais é muito adequado, não é? Sabemos que a força do Sol, do eu, está mais fraca em balança. Verdade, sim. Certo? Sim, sim, sim. E isso pode ser bom, pode ser excelente. Não é o momento certo para eu tratar do meu eu. Sim. De me focar muito em mim. É o momento certo para eu perceber as dinâmicas das minhas relações próximas, sejam as parcerias românticas, sejam parcerias de trabalho, sejam parcerias de estudo, sejam qualquer forma de relacionamento que se baseia no eu e o outro, cai na simbologia de balança, não é? Tudo a ver com isso mesmo. Com o Mercúrio Retrógrado, e porque este ano foi o ano de Mercúrio Retrógrado em signos de ar, e eu acho que isso também foi o que trouxe algum cansaço, porque parece que a questão do ar, do pensamento, de tentar... Sim, muito mental. Foi muito exigente. Sim, sim. Em balança, o tema, tal como tu puseste, é realmente reavaliar. Olha, eu hoje, para não me esquecer, porque o Mercúrio está retrógrado, e já ontem me pegou uma grande partida, uma grande partida, com estas plataformas. Eu não sequer pensei, vou fazer aquilo que eu digo que se deve fazer, que é estar mais prevenida, não é? E evitar, por exemplo, com o Mercúrio Retrógrado... E isto também não é demais nós vermos isto tudo, não é demais dizer. Porque confiar demasiado, até nos procedimentos mentais que já estamos habituados, quer dizer, como tu sabes, para mim o falado de Mercúrio Retrógrado já é... Claro. É só evocar o que já está. Isso. Não tenho que investigar, não tenho que pesquisar, nada disso. No entanto, com o Mercúrio Retrógrado pode falhar o pensamento, pode... não é? Podemos estar... Ah, não, exatamente. Podemos estar distraídos. É muito ar na cabeça. É demasiado, sabes? A cabeça não é... Mas a gente diz que estás com a cabeça de voar. Fiz uma lista das palavras com R que... Sim, são boas para pôr em prática... Para trabalhar com o Mercúrio Retrógrado. Sabendo que isto é, em geral, para o Mercúrio Retrógrado, vamos ver depois em balança e depois vamos ver para os 12 signos. Então, temos excelente altura para reencontrar coisas perdidas. Também podem ser pessoas perdidas. Ok. Ou seja... Se as pessoas não vemos há muito tempo... Uhum, uhum. Assuntos ficaram ali por resolver, podem agora vir. Mas reencontrar coisas perdidas é excelente nesta altura. Boa noite. É reconciliar-se. Uma noite aí na Carolina. Reconciliar. Tudo palavras com R. Sim. Neste caso muito específico. Nesta retrogradação que é em balança. Por exemplo, ok. Imagina que tu tens noção de que houve ali uma relação que sofreu. Um desgastecito por circunstâncias. Esta pode ser uma boa altura se for essa a escolha de querer usar. Usar agora... Olha, vamos lá agora falar melhor sobre aquilo que se passou. Sobre este assunto. Reconciliação. Rematar. Rematar é uma palavra que às vezes me falha. E hoje realmente. Ainda bem que eu anotei. Porquê? Porque rematar é terminar algo. Sim. Que já estava iniciado. Que já estava iniciado. E sim. Acontece muito isso em Mercúrio Retrógrado. É verdade. Então... É muito interessante teres dito isso. Porque muitas vezes as pessoas têm ideia que em Mercúrio Retrógrado não se talmam as grandes decisões. Mas aquilo que já iniciou e que já se vem a arrastar, muitas vezes é em Mercúrio Retrógrado do que se fecha, que se remata, que se resolve. É isso mesmo. A imbalança pode dizer respeito, inclusive, por exemplo, a contratos de sociedade. Resultos. Também essas coisas assim que há a partida, quando a pessoa está mais distraída ou vai menos fundo na simbologia astrológica, pode dizer, não, agora Mercúrio está retrógrado e não vou... Bem, ingenuamente continuamos a achar que era possível parar as atividades de Mercúrio, não é? Rematar. Rematar um trabalho escrito que alguns alunos precisam de fazer para terminar uma formação. Não sei se é que existe a tudo. Rematar, por exemplo, não é bom para comprar um carro com Mercúrio Retrógrado. Já sabemos, já falamos disso. Não, não é bom. Sério. Não é bom. Mas se eu já fiz toda a pesquisa, posso deixar que... Mercúrio fique retrógrado. Aguardaram uns dias e se a minha decisão se mantém consistente, pode ser à altura que eu já... Lá está. Resolver a situação de vez. Não dizer, hoje compro, ainda vou fazer o carro, mas dizer, não, mas eu continuo a querer este carro já há meses. É este. Pronto. Desde que o assunto já esteja em processo... É um processo. É um processo. Ok. Podemos rematá-lo, concluí-lo, que é outra forma, mas... Eu gosto da palavra rematar. Sim. Eu sempre me lembro dela, porque é exatamente... E repara, rematar é exatamente... Tu já tens o trabalho feito, olha aí eu com os meus lavores e os meus crochês, e o rematar é o realmente... É o fechar. É o fechar, é o concluir aquilo. E muitas vezes, principalmente com a Mercúria em balança, uma das coisas que traz muito... Traz dor, sofrimento, traz sofrimento emocional para as pessoas, é a falta de remato nas relações. Verdade. Sim, sim, sim. Com certeza. As pessoas terminam assim. Esta pode ser alguma altura para fazer isso. Reunir, obviamente. Reunir, sim. Renovar, fazer alguma espécie de renovação, quer literal, quer mais metafórica, lá está, numa relação, este renovar pode ser, vamos rever e renovar o nosso acordo. Certo, isso mesmo. Porque nas relações, e porque nós não somos estáticos, às vezes ficamos muito presos ao nosso compromisso inicial. Eu não vou falar só das relações amorosas. Não, não. Estão a falar das relações parcerias. Sim, sim, sim. Qualquer tipo de associação. Este era o objetivo, mas, portanto, as coisas mudaram. Estes últimos dois anos, tanta coisa mudou, a que renovar estes tempos são ótimos para ver isso. Vamos renovar qual era o nosso projeto, o que é que falhou. Todo esse trabalho de retoque. Pode ser feito. Reinovação, reciclar, reinventar, rejuvenescer, também pode ser bom, em balança, rejeito pelo menos, para apresentamentos, não, sabes? Estéticos. Estéticos. Rejuvenescer. Rejuvenescer. Aqui pode ser simbólico, realmente, porque se as coisas estáticas tendem a morrer, não é? Sim. A vida é, por inerência, movimento. Recuperar, refletir e uma palavra que não dá tão bem em português, mas em inglês funciona muito bem, que é, em português pesquisa, mas em inglês também é re, porque é research, ok? Ou fazer também um reset, em português há alguns mais sobre o reset. Também é um reset, sim. Então, tudo isto é o momento ideal e com esta vida nova, logo aqui nos primeiros dias de outubro, é excelente para utilizarmos este tempo como tempo de reflexão sobre, realmente, todos os nossos tipos de parcerias e é o tempo ideal para fazer os tais ajustes, ok? Eu tinha combinado assim, mas isto agora não... vamos imaginar uma parceria de negócio que é mais de trabalho, não é que é mais fácil, não haver confusões. Mas, ok, isto era o pressuposto, mas agora o mercado mudou, a postura das coisas tem que ser diferente, não é? É uma altura mesmo, é isso, reuniões para reavaliar, relevar, é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, com as precauções que nós sabemos que é, por exemplo, típico, se eu tivesse uma nota grande daquelas de 500, de cada vez que, quando a cura do trozo, alguém liga, e não é uma nem duas pessoas, quase sempre, porque são três semanas, não é? Não, dá muito problema. Dá muito problema. Ah, ele acabou comigo. Eu fico logo a pensar, ok, espera, porque a probabilidade disso perdurar, se a decisão for tomada ali, sabe, é... Se a decisão for tomada ali ainda não foi definitiva. Não, ou pelo menos vai haver-se quase sempre retornos e... Assim. Não é? Há sempre ali. Então, por exemplo, numa perspectiva assim mais distraída e mais baseada na informação mais ligeira sobre Mercúrio retrógrima em balança, nós poderíamos achar que não é uma boa altura para ter uma conversa com o nosso sócio, com o nosso companheiro, companheira. Não, é a melhor altura para... Pois, tens toda a razão de dizer isso, porque às vezes as pessoas têm receio, por causa da questão da comunicação, de não serem bem interpretadas, de não serem bem ouvidas e que ficam com o receio de conversarem nesta altura. E, efetivamente, aquilo que estás a dizer faz todo sentido, porque nesta altura estamos a falar num signo que tem precisamente a ver com as parcerias. Portanto, é uma boa altura para se conversar, com certeza. O que estás a dizer é agora e com a lua nova é agora, nestes dias, ainda bem que fizemos a live ainda antes da lua nova. Sim, nem de propósito eu quando reparei disse que lhe é o mesmo bem, além de falarmos de uma boa altura, vai haver a lua nova também. É o tempo ideal para trabalharmos, refletirmos, porque eu não posso ir para uma reunião, não devo ir para uma reunião, formal ou informal, sem saber o que é que eu quero ver. Com certeza. O que é que eu vou levar? Exatamente. Eu tenho que ter a minha proposta de negociação minimamente orientada, certo? Isso mesmo. Tenho que ter uma ideia. É evidente que se eu vou para uma coisa de negociação, negociação, uma lança, e já levo todas as minhas condições de forma estática, fixas. Sim. Ok. Não é disso que estamos a falar, nem? É exatamente deste... Deste renegociar. Ok. O que é que já sabemos, vamos só rever, para quem não nos ouviu antes, ou não está muito consciente, o que realmente não devemos fazer nesta altura é começar um projeto que talvez não seja a melhor altura para... a não ser que já haja ali uma história para atrás, para começar um namoro, não é? Exatamente. Exatamente. Começar aqui qualquer coisa, um projeto, um namoro, ou o que seja, não é andar à altura, como dissemos há pouco, algo que é que comece agora só porque sim, a não ser que seja algo que já venha com algo atrás, ok, e chega a estar com o... É um caso de uma pessoa que vai lançar um produto no sábado, e eu disse, pois, já está tudo organizado, e ela já... é pena, não é a melhor altura para isso, não é? Não, porque a informação até pode nem chegar bem ao destino, ou há confusão. Eu já no outro lado falei sobre isso aqui no Porto, falei da loja do Kindle, como se chama ali, e que as pessoas, eu lembro-me tão bem que abriu em Mercurio, provavelmente, é verdade. E na altura toda a gente pensou que o conceito era tipo o IKEA, e não tinha nada a ver, e eu acho que, ou seja, fez imensa confusão a comunicação, a forma como chegou às pessoas, e é isto que representa, ou seja, lançar algo nesta altura... Mas há alguns problemas pela comunicação, não é? Porque até o nome, até o nome, gera assuntos de Mercurio e Vitória, como é que é, aqui ainda, cá ainda... Então até só isso, e eu na altura achei, eu disse, não, se eles vão abrir aqui em Mercurio Retroga, a informação vai ser uma confusão, e foi, as pessoas iam lá, pensavam que era muito semelhante, mesmo em termos de valores, e não tinha nada a ver, então... E é isso que acontece aqui, o risco de lançar um novo produto, ou começar, estavas a dar um exemplo, um relacionamento nesta fase, as coisas podem não ficar muito, sei lá, transparentes, muito claras, haver ali falhas de comunicação, o produto pode não chegar bem ao destino... Na relação, uma, as circunstâncias às vezes são... Bem, ninguém começa a... Há partidas, é algo que vem... Eu não sei que seja um... Não repara... Há algo que vai precisar do público, que vai precisar do outro, do público... É, esteja Mercurio onde estiver, quando ele está a retrógrado, está bem desfavorecido, porque Mercurio é o mensageiro, é o que tem que levar a mensagem, e ele parece estar a andar para trás, portanto, ele não está aí na relação que nós pretendemos, e o que acontece muito tipicamente é haver equívocos, eu ontem eu tinha uma aula online, entrei na aula, gravei a aula, e só no fim é que reparei que entrei na reunião online, portanto... Ah, pronto, falta... Eu queria entrar, estava na reunião online, e eu não sabia que estava numa reunião online... Sim, é bom lembrar, nesta altura, que estas falhas de comunicação, é fundamental a gente, mais uma vez, rever, gravar, a gente está em computador, grava na pen, num disco externo... Isso não falham... Redobrar o foco, redobrar o foco, garantir que a informação chegou, vocês enviam um e-mail, enviam uma mensagem a dizer, já enviei o e-mail, recebeste, não recebeste... Olha, mas também é bom, lá está, no primeiro dia do Mercurio Retróleo, no primeiro dia, eu recebi uma chamada, eu tenho um processo, porque fui revelada no meu cartão de crédito, e tenho um processo, fiz queixo, eu apresentei as provas e tal, e eu recebi em julho uma carta a pedir, não para eu responder, e eu, tinha quase, tipo, a certeza absoluta, que é óbvio, não tinha por que não querer responder, porque eu tinha respondido. No primeiro dia do Mercurio Retróleo, eu ligam-me a dizer, vai responder, é que o prazo já passou. Eu disse, não, mas eu respondi, eu respondi, e não tinha respondido, ok? Então, o que é que aconteceu? Lá está, não conseguimos fazer tudo. Eu tenho quase a certeza que o período de resposta da carta foi no último Mercurio Retróleo, ok? E agora, quando este voltou, o assunto volta. Ative logo. E isto acontece com muita frequência. Lá está, enquanto... Está vendo? É quase... Sim. Não ia exatamente dizer, nós estamos no último do ano, porque é assim, é muito tendencial, uma vez tu disseste isso, porque há as coisas boas do Mercurio Retróleo, e eu nunca mais me esqueço, quando tu disseste uma vez, e aconteceu isso em 2019, viajando no primeiro Mercurio Retróleo do ano, a tendência de viajar depois nos outros é quase garantida. E isso aconteceu-me, ainda que numa das vezes eu tenha perdido as minhas malas, tá? Mas viajei. Mercurio Retróleo, claro. Mas viajei nos três momentos ao longo do ano. Incrível. Portanto, eu, qual ano, vou marcar o Mercurio Retróleo de uma viagem, porque eu quero viajar, não é? Oi, Bébera. Oi, Bébera. Deixa-me, 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 e a Salve-me se for passando aqui e a gente vai acompanhando. Agora diz-me uma coisa, o fato de ser o último do ano, isto já é uma espécie de uma conclusão, certo? Ah, não te esqueças de uma coisa. O ano... Oi, peraí, já venho. Desculpa. Eu imagino que devem ser coisas não as gatas, não é? Eu ia dizer que o fato de ser o final do ano civil para a cirurgia significa pouco, porque o ano astrológico começa em Março. E isso quer dizer... Não, não é? Não, não é? Não é que 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 é também. Ah, credo. Então, nós vamos ter logo Mercúrio retrógrado, mas na verdade isto só vai, este ciclo só vai terminar em Janeiro, porque ele ainda volta a ficar retrógrado em Aquário, ok? Então, vamos a falar, ok. Quando é que vai ficar retrógrado novamente? Já em Janeiro, ou seja, já em Janeiro ano civil, mas não te esqueças que o ano astrológico não é o mesmo que termina. Só começa, tens razão, pois não. Ou é só em Março. Pode ser o último... Ok, nós fazemos esta divisão do ano, de acordo com o calendário civil, não lhe atribuo ele pessoalmente um significado especial, sendo que com este ciclo a verdade é uma, ele retrógrado em Aquário, em Gêmeos e agora em Balança. Portanto, na verdade ele fecha um ciclo agora pensando nos três ciclos nos diários. Nos diários, certo. Ok. Mas, para além disso, não vejo outro significado, se assim... Maior. Sim. Maior, não. Não. Queria dizer e deixar datas que os momentos muito importantes realmente para fazer toda esta revisão, ratificação, principalmente nas relações, entre dia 4 e dia 5, ali, antes da Lua Nova. Porquê? Porque Mercúrio vai fazer... Segundo mês a Saturno. Sim, vai fazer um trigo na Saturno. Então, sabes, está aqui uma energia mais... Ok, vamos estruturar esta coisa. Vamos resolver e estruturar Mercúrio... Vamos resolver. Ligado a Saturno, encontra soluções viáveis. Já quando ele se liga bem a Júpiter, que também vai acontecer, ainda com ela do programa, no dia 19, do 19 ao 22, às vezes as soluções são gires, mas ainda não são muito práticas, não é? Já sabemos que Júpiter, às vezes, facilita, não é? Facilita. É muito grande, mas tem pouca consistência. Então, particularmente estes dias, até a Lua Nova, realmente são aqui a oportunidade de trabalharmos, cada um de nós, independentemente do que sabe do seu mapa, trabalhar e observar se há alguma relação que esteja, que possa beneficiar deste efeito de rever o que é que se passou. Imagina que também pode ser realmente, para as relações que precisam de remate... de remate, também pode ser uma altura. Só a cor de rosa, não é? Com certeza. Quando vamos rever, podemos chegar à conclusão que... que está na altura de rematar. É isso mesmo. É isso mesmo. Bem, mas é pelo menos conclusivo, certo? Sim, 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 sim. Portanto, esta estava a ser uma retro-regradação, acho que eu, principalmente se tivéssemos alguns cuidados e, principalmente, olha, eu, tudo porque estas malas, quando viajaste, eu já ia perdendo o avião, eu mesmo lembrei um dos cuidados que eu tive quando fiz a viagem que ia perdendo o avião, apesar de estarmos muito focadas na ideia de comunicar-lhe pela retro-regrada. Foi, por exemplo, é uma boa dica, dupliquei, fotoquei os documentos de identificação, para ter um comigo na carteira e outro na mala, se pertence a alguma. Tinha sempre ali alguma referência, fiz mesmo com os direitos de volta, fiz mais com uma cópia. Não é demais, é isso mesmo. Por exemplo, muita gente agora usa as aplicações no telemóvel para ter o bilhete e é fixe, mas como os corretores, talvez não. Tens toda a razão. Talvez o telemóvel morra. Do nada, do nada, isso mesmo. Então, eu fiz e tinha, aliás, isso eu já fazia, quando é uma viagem mais complexa ou a um país diferente, mais diferente, fora da União Europeia, essas coisas, eu faço sempre, tipo, tiro mais que uma cópia ao bilhete, ponho em sítios diferentes, porque podes ficar sem uma mala, mas dificilmente ficarás sem a tua carteira e sem a tua mala, não é? Mas se, o que eu queria também dizer é que, porque andamos todos muito cansados e eu amo estar a chegar assim, eu fico com a sensação que parece que ninguém foi de férias. É verdade. Parece que ninguém foi de férias, não é? É verdade. E a sensação não é essa. Eu regressei há pouco tempo e não estou com aquele relaxamento. Nunca com aquela frescura, não é? Não. Então, eu também acho que é importante para que isto não dê... Ok, por exemplo, ontem no incidente da aula, fiquei um bocadinho adorrecida, não é? Mas, se eu ficar muito presa, ok, ou engano, ou achas a ti se ter ficado sem malas, se calhar ficaste sem malas, calma lá. Foi lá. Ficaste sem... Foi lá. Foi quando cheguei. É assim, houve uma boa oportunidade, estava num bom local, deu para ir comprar um biquíni, comprei dois vestidos e ainda por cima estava tudo em saldo, ou seja... É isso, faz tipo... Vamos... O pior disto tudo, porque depois entramos numa espiral mental de cansaço e de estresse, é se permitirmos que isso nos cause muito estresse, não é? Claro, isso, isso. Vamos prevenir um bocadinho, programar, ter estes cuidados. E é muito raro ter, como tu sabes, o teu mapa e o meu, porque somos achamento de origem, portanto, para qualquer pessoa que seja achamento de origem, que não esteja ouvido, significa que Mercúrio rege dois aspectos muito importantes do mapa, que é o teu achamento e o teu meio do sol. Portanto, é muito difícil passar sem perceber que Mercúrio está retróbido. Exatamente. Eu acho que não ia ser fácil. Porque é só a dizer também... Para passar a outra aqui, não é? A outra acidente virgem. Então, para acidente virgem, mais esta mensagem é importante. Porque o profeccionismo é aquela coisa de querer-te fazer sempre tudo direitinho, com Mercúrio retróbido, convém. Ok, preparas o que puderes e o resto relaxas. Também é a palavra do Mercúrio retróbido. É a relaxar. Se calhar também é boa altura para pôr isso aqui de cima. Tira para ti, o que é que eu fui fazer? Ah pá, comprei roupa nova, biquíni novo. Pronto, foi isso. E disseste bem o relaxar, porque também estamos a falar de Mercúrio retróbido em balança e que o balanço tem toda aquela tónica também de autocuidado. Aproveitar um bocadinho para relaxar dentro do possível, não é? Podendo, não é? E para... Isso. Estava aqui a olhar para o nosso horário, são nove e trinta e quatro. Se calhar é boa ideia, começamos a falar, então, do signo por signo. Quem está aqui conosco, quem souber o seu signo e ascendente, leva a informação a dobrar. Pai, outra vez tivemos esse... Eu acho que tivemos aqui em direto, ou alguém me disse depois, que fez muito sentido juntar os dois. Faz tudo. O signo e o seu ascendente. E o seu ascendente, sim. Então, hoje, para não deixar... Os peixes ficam sempre para o fim. Mas para saltear aqui um bocadinho, vamos fazer por eixo. Portanto, para dar um bocadinho de prioridade à balança. Já que isto é tudo no reino de balança. Para carneiro, esta retrogravação de Mercúrio e a Lua Nova... E lembra-te que Mercúrio vai estar, porque retrogradou... Estar a retrogradar, vai estar mais tempo de capital em balança. Parece mesmo que ele está a dizer, olha, antes que o ano termine, ainda há aqui assuntos para resolver. Muita coisa vinha para resolver, isso. Carneiro vai ter, então, esta retrogradação, esta Lua Nova na Casa 7, que é... Não sabe o relacionamento, pois isso... Afinal, a Sara estava a falar que tinha vindo de férias há pouco tempo e que não sabe o ascendente dela. Sim, fazer uma consulta é maravilhoso. Muito bem. Vamos lá, então. Já estou a ver o que é que o pessoal está a saber o seu signo em ascendente. Perfeito. Vamos lá. Estávamos em Carneiro, estávamos precisando... Em Carneiro Casa 7, que é a casa que está naturalmente associada à balança. Portanto, o que é que a gente quer fazer? Tem. Ainda por cima está lá Marte também. Carneiro agora... E eu sei que esta proposta não é muito... Simpática. Para graça Carneiro, não é? Simpática. Não, a proposta não é antipática, porque é uma proposta de balança. Carneiro é que não gosta muito de tanto Salamaleque. Isso. Isso. É muito de Salamaleque no sentido... Vamos lá, negociar, fazer... Sabes, aquela coisa muito de... Eu agora digo uma coisa... Proponho... É quase como fazer aquelas negociações em que me dizem... A carreira custou 100. E eu digo... Não. 100 não. Que tal 80? E... Não. Sabes, vamos andar ali. Sim. A proposta é mesmo essa. O que Carneiro não gosta muito, porque Carneiro tem sempre muita pressa e está sempre muito focado naquilo que quer fazer para os Salamaleques todos. Isto é... Na casa 7 é mesmo, com Mercúrio lá e tudo, é uma cimeira. Sabe? É uma cimeira. Não é que há... Exatamente. Há que ter todos os protocolos e essas coisas todas. Ok. Portanto, é uma proposta importante, interessante. Talvez Carneiro não esteja muito... Mas tem que o fazer. A levar com calma e negociando e ainda por cima, porque exatamente está ali na... Está em balança, não é? Na sete, tudo o que vai entre as minhas, relacionamentos... Vai ter mais de dar espaço ao outro. Carneiro precisa muitas vezes de aprender e por isso o possível não aposta é balança, de que sozinho se vai mais rápido, mas não se vai mais longe. Isso foi muito bonito. Muito bem. Sim, senhor. Perfeito. Balança. Esta lua nova, junto com uma... Nós estamos a falar de balança, tá? Já, porque eu vou fazer agora... Vamos fazê-la por eixo. Por eixo. Ok. Balança. Balança. Isto está tudo no seu... Por exemplo, Marte em balança não é o melhor posicionamento para Marte, mas para balança ajuda muito. Porque dá uma espécie de... Balança, muitas vezes, numa negociação é aquela pessoa que fala, vai ser igual. E Marte, na casa 1, vai ajudar a dizer, desculpa, mas o que eu queria mesmo era isto ou aquilo. Expor a sua opinião? Bem, com o Mercúrio Electoral, lá também permite viver os seus próprios propósitos. Digamos que realmente, quem mais pode lucrar com esta reta ou gravação, mais a energia toda é que está em balança, será realmente balança e nem precisam. Porque lá está aquela coisa do... Ah, mas tem aquela... Quando há o excesso de energia de balança, há uma falta de assertividade, uma falta até de comunicação. Porquê? Porque balança às vezes não comunica, para não destabilizar, para não... Para não destabilizar e quer manter a harmonia e o equilíbrio, não é uma balança. Sim. Mas sabes que isso às vezes, realmente, já falamos, acho que já falamos disso aqui, ou eu falo muitas vezes, às vezes quando tu tentas, e eu tenho Marte em balança, eu sei bem, quando tu tentas demasiado agradar, e portanto, se nesse processo estás a abdicar de quem és, do que tu queres, as outras pessoas vão sentir isso, vão sentir a falta de genuinidade, não é? Tipo... Sim, sim, sim. Eu fico sempre ali, mas também cá porque não... Então, as pessoas depois queixam-se muito também, porque... fiz tudo o que os outros queriam, e agora ninguém... Pois, mas se eu não sei o que é que tu queres... Isso mesmo, o que é que eu vou fazer... Se tu não que expressas o que é que queres... Isso. E portanto, o balança realmente tem aqui uma excelente oportunidade e tem muito trabalho pela frente. Vamos agora para touro, escorpião. Ok. Muito bem. Para touro e escorpião. Em touro e escorpião temos um eixo delicado, porque é o eixo 612. Sim. Vou saltar já para escorpião e dizer que o retirar, o recolher, o retiro é muito importante para escorpião nesta altura. com o mercurio retrógrado lá, reforça isso ainda mais, não é? Sim. E repara que o regente tradicional do escorpião, Marte, também está debilitado em balança. Exatamente. Então, o escorpião agora devia mesmo fazer um retirozinho. Sabe? O repiões retirarem-se. Também tem muito a ver com o mercurio retrógrado, ou seja, retirar-se. Não é? Porque o escorpião é um signo retrógrado para Marte, é um signo ativo. de grande capacidade de afirmação. Se tu não estás bem conduzida por mercurio, vais afirmar coisas das quais te podes arrepender depois. Quando digo afirmar aqui, não é o afirmar apenas verbalmente, mas então o recolher um bocadinho, não é? Porque essa também é a tónica sempre que o signo está no signo a seguir ao teu, não é? Porquê? Porque o teu sol está na casa 12. E desta vez está muito, muito reforçada a ideia de escorpião. Vamos lá parar um bocadinho. Vamos fazer aqui, pensar nisto, estabelecer planos. E depois, mercurio fica direto e o sol entra em escorpião e a coisa muda. Ok? Para touro. Esqueci-me de touro. Para touro. Para touro. Porque é excelente para rever, retificar procedimentos do cotidiano. Seja a maneira como eu lavo a louça e arrumo a minha dispensa, a maneira, o ordenado, o horário das minhas refeições, o tipo de refeições que eu faço, o horário de partícula e exercício físico, é excelente para fazer agora um shake-up à saúde e fazer aqueles exames que se deve fazer ou se eu lavo alguma coisa que exija maior atenção, fazer este shake-up, este rever a situação, é excelente nesta altura. E eu diria que para rever e retificar hábitos, tais como a hora de dormir, a hora de comer, todas essas coisas. É mesmo o dia a dia. Hábitos. É isso. Exatamente. Aquela coisa chata. Casa 6. Pronto. Está aqui alguém a dizer, é mesmo isso que inicia a ginásia. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Eu depois deixei de ver comentários lá da outra vez. E depois... Eu vou ler. Eu vou ler. Não quero ser antipática só porque da outra vez foi-me a sobrinha que mandou um beijinho e eu não vi, não sei. Foi. Já nem foi dessa vez, foi da outra vez. Foi. Foi. Pronto. Só porque de repente parou. Ok. Vamos agora para gêmeos e sagitário. Boa. Vamos lá. Gêmeos e sagitário têm uma tarefa relacionada. Relativamente simples e que têm muito a ver gêmeos em casa 5. Isso. Portanto, ok, pode ser reavaliar o que é que me dá prazer, o que é que me faz, o que é que tem a ver comigo, uma em casa 5. Isso. A casa 5. Tem a ver com atividades lúdicas, com hobbies, com romances. Mas é aquilo que... Se calhar, às vezes, é necessário. Exatamente. Porque às vezes é uma casa que parece muito... Ah, é isso mesmo, uma casa de romance, de hobbies, de atividades, de coisas boas. E muitas vezes é exigenciada. Muito hoje em dia. Então, se calhar, para... Estavas a falar dos gêmeos, se calhar é precisamente aquilo que é necessário e por... Ai, o que é que eu tenho... Eu não tenho feito, se calhar. Eu não tenho tempo para... Eu gosto tanto de dançar e deixei de ir às aulas de dança. Isso. Por exemplo... Eu acho que já te contei aqui que uma vez com o Mercúrio retróbido na minha casa 5 e estava eu a fazer a formação em astrogenologia e passo na refeição do astelo onde estava e vi uma peça feita por mim. Certo, tu disseste. Na minha vida anterior. Não é? Sim. E de repente, além de achar super curioso, mas o que aquilo me trouxe foi pensar assim e eu sinto falta de pintar da parte da casa 5. Porque aquela peça era feita num modelo profissional. Ok. E isso terminou na minha vida. Mas a parte lúdica dos trabalhos manuais, de inventar coisas, de fazer, de decorar peças, isso, ao ver aquela peça, despertou em mim um tipo e eu sinto falta disto. E, realmente, nunca mais me esqueço. Então, os gêmeos já sabem. É do signo dos gêmeos, não é? E buscar essa... Olha, para gêmeos pode ser também reencontrar aquele amor do verão das aulas feitas. É muito caso a 5. Também podia ser. Pois é. Pode ser. Pode ser. Pode ser assim. Podem aparecer no Facebook o namorado da escola primária. Sim. O que não quer dizer que vai ter que ser uma relação, mas uma coisa que traga alguma alegria, algum investimento. Para sagitário, isto é na casa 11, portanto, as parcerias, sim, mas com o grupo. Ok? Isso. Retificar isto, rever, pode ser reencontro com colegas de escola, colegas... Escola. Não sei, olha, agora que tivemos há pouco tempo eleições, pessoas, grupos, de alguma forma, por exemplo, imagina... É muito dos grupos, não é? Associação de estudantes da escola, da faculdade, ou se a pessoa tem algum envolvimento político em algum tipo de organização, nem que não seja, não tem que ser partidária, esta pode ser uma altura para retornar ou rever isso. Pode ser que, por exemplo, também para alguns sagitários, de repente, ao rever aqui, digam, enfim, não? Isto já não é... Não faz sentido. Já não me faz sentido. Pode acontecer. Essas sagitárias é para fazerem os jantares, os jantares de turma do secundário. Pode ser, pode ser. Agora que as coisas vão... Sim. Para a partir da manhã, não é? Para Caranguejo e Capricórnio temos o Mercúrio Retrógrado, na casa 4 para Caranguejo, na casa 10 para Capricórnio. Para Caranguejo, Câncer, isto parece-me mais fácil. Porquê? Porque no Mercúrio, na casa 4, olha, tu organizas as fotos de família, fazes, que eu vou achar que tenho que fazer, porque para fazer isso há que tempos. Pronto. Uma árvore genealógica que eu quero fazer, sabes, uma coisa com algum trabalho manual perfeito para fazer isso, reencontrar familiares, histórias da família, essas coisas. Para Capricórnio é mais delicada, porquê? Porque uma vez que o Mercúrio está na vez, se houver enganos, esses enganos podem ser... A nível profissional, a nível da carreira profissional, é mais delicado. É verdade. Tem que estar com a atenção redobradíssima. Por exemplo, Capricórnio, se tem que fazer uma comunicação empresarial, profissional, tem que enviar um e-mail mais... Bem, todos nós vamos ter que ter esse cuidado, não é? Essa atenção, mas há uns mais que outros, sim. Também já te disse outra vez, agora, nessa minha amiga Capricórnio, que numa empresa grande, colegas a trocarem impressões sobre o chefe e depois mandaram um e-mail para o chefe. Nunca te contei isso aqui. Está, 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 está. Eu acho que sim, mas olha, é uma coisa... Nem era uma coisa muito séria, mas é aquelas coisas que as pessoas, pronto. Estava isso que hoje vem com uma cara e de repente o chefe sabe. Agora, portanto, com o Mercúrio na vez, isto pode ter um impacto mais... Explicável. Tem que ter muita atenção. Excelente para os Capricornianos prepararem os seus projetos profissionais. É a tal coisa de, vamos rever, não é a altura de lançar projetos, então, para Capricórnio não mesmo, mas é a altura para dar os últimos retoques, os últimos remates à situação. Sim, 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 isso mesmo. Para o eixo Leão Aquário, temos Mercúrio Retrógeno na Casa 3 e Aquário na 9. Aqui é um dos casos em que toda a tradicional para a Fernália de Cuidados, como Mercúrio Retrógeno, a ter cuidado com o que dizes, não porque... Para o eixo Leão? Para o eixo Leão e para o passageiro Itália também. Para a Casa 3 e a Casa 9, para o Aquário. A Casa 3 e a Casa 9 são eixos de comunicação, não é? Verdade, sim. O Aquário precisaria ter mais cuidado, por exemplo, se vai viajar para o estrangeiro. Agora aí está. É muito bom para... Para o Aquário e é muito bom para fazer um trabalho final de tese. Uma manografia, sabes? Ok? Sim, 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 enfim. Viajar para o estrangeiro pode ser excelente, até porque provavelmente vão ter que voltar àquele país por algum motivo. Pois é. Mas convém mesmo, quanto mais longa for a viagem, mais os cuidados são. Tem que ser. Uma coisa é não termos um problema qualquer de documentos aqui em Espanha, outra coisa é estar na Tailândia e ter problemas de documentos, não é? Ora, exato. Com essa precaução. Então, Leão é mais cuidado mesmo com a comunicação mais imediata, porque o que tu ouves, o mexerico, o mal-entendido, às vezes não é o mexerico, mas é o mal-entendido, pode haver notícias, Casa 3, que não é muito aquela pequena notícia, não é? Que não é bem assim. Sim. E, porque nestas ligações de, em Mercúrio e Retrógeno, vêm muitas vezes, às vezes, também regulações, não é? É verdade. Às vezes, a regulação pode, e principalmente para Leão, muito cuidado com o que tu ouve. Tem que ter essa atenção, o que diz e o que ouve. Porque também é questionar, para não ser, para não interpretar mal, muitas vezes, não é? É o que diz e o que ouve. Não estamos a querer dizer que a pessoa está a dizer não verdades. Estamos a querer dizer que é aquela questão que quem, algumas vezes na vida, estudou um bocadinho de comunicação, sabe que a comunicação, a linguagem, pode sofrer imensos ruídos, perturbações e distorções, não é? Com certeza. Sabe aquele jogo, aquele exercício que se faz, faz uma fila de pessoas, diz uma coisa à primeira, ela tem que dizer, e quando chega ao fim da fila, não tem nada a ver. Está tudo diferente. E ali estava com as intenções, não é? Não, eu estava a tentar. Mas, de repente, quando ouço alguma coisa, convém, principalmente aqui para Leão e para Sagitário, para Aquário e para Sagitário, é por causa de ser Casa 9, sabes? Para Leão e Sagitário e Aquário, ter muito cuidado com o que se houver e aquilo em que se vai acreditar, ok? Bem visto, é isso. Casa 9 também tem a ver com acreditar, eu acho. Mas a Virgem Peixe, o que é que isto pode ser muito bom? É Casa 2 e Casa 8, é o eixo do dinheiro, do dinheiro, do que ganho, do que ganho. Por exemplo, para Virgem é muito prático isto, é mesmo, tipo, vamos lá, ver quais são, ir aos papelinhos, ver como é que foi as finanças do ano passado, o que é que tenho que fazer, questões muito práticas, criar novos mapas da Excel, da Excel para as despesas, essas coisas. Organização mesmo. Para Peixe tem a ver mais com a gestão e sabes, eu acho que Casa 8, Peixe, com a ideia de Mercúrio Retrógrado lá, em balança, pode ser muito bom para Peixes conseguirem eliminar da sua vida pessoas tóxicas, relações tóxicas. Fantástico. Certo? Faz sentido ou não faz? Faz sentido, faz. Balança, relações, perfeitos. De boa altura. Mas, na Casa 8, há uma capacidade. É mesmo isso? Ok. E, se calhar, até, pode haver casos, de vez em quando, vem assim umas histórias, tipo, de ser aquele momento que a pessoa, de repente, porque o Peixe tende a mitificar, de repente, chega uma informação em que percebe que aquela pessoa que sempre acreditou tanto, afinal, é uma maçã pedra, mal sorrosa. É isso mesmo. Porque o Peixe consegue ver a maçã bonita o tempo todo e não percebe que ela está abenorada. O tempo todo é o barbino da maçã. Ok. Então, acho que esta retroagravação do Mercúrio pode não ser fácil porque o Peixe não gosta de ver. Pois não. O que está a sair. Não é? Tem sempre, consegue sempre justificar, porque se a maçã está toda, mas tem outro lado bom e, sem querer, isso vai prejudicando. Então, aqui, assim, num topo de posicionamentos que envolvem mais atenção, temos Carmeiro, Casa 7, porque vai ter que dar ouvidos aos outros. Temos escorpião a pedir um recolhimento e alguma forma de... Ah, esqueci de dizer que escorpião, por exemplo, é uma fase excelente para formas, abordagens terapêuticas, psicoterapêuticas, tudo que possa ajudar a limpar o passado, mesmo em termos mais passado. Mais passado pode ser excelente para resolver uma coisa dessas. Com certeza. Um trauma do passado. Ok? Sim. Então, Carmeiro, escorpião, Capricórnio, também ainda põe aqui no topo. Sim, sim, sim. Não porque não seja útil, quando tudo, nada no universo, na natureza, no nosso sistema solar, não é questão de ser, nós ficamos, ah, vai ser bom ou não vai, tudo tem um propósito. Isso. Estes, provavelmente, eu diria que são os propósitos que vão envolver, que precisam de mais atenção, são mais difíceis por isso, não é tão levezinho, não é? Exatamente. Há áreas que são sempre mais delicadas e em que se tem que dar mais atenção, é isso mesmo, é completamente diferente, não é? Ser uma casa 5, como tu disseste, não é? Resgatar, assim, alguns momentos, prazeres, lazeres. Ah, que jura, o namorado. O namorado da escola primária, não é? Que fofinho. Que maravilha, não é? Que curioso. Ser uma casa 10, não é? Como é que tu estás, podes estar a lidar com clientes, com sucessos, com, não é? Com tudo o que... É diferente. Então, tem aqui esta tónica mais delicada para a luz, que é natural. Quando Mercúrio retrógrado está na vez, com muita facilidade pode haver um equívoco que se torna, imagina, uma pessoa ser falsamente acusada de qualquer coisa menos conveniente, não é? Menos conveniente, exatamente. Porque parece que ela foi culpada, não é? Porque Mercúrio tem a ver... Essa confusão. Sim. É isso mesmo. Então, estes são os posicionamentos que exigem mais experiência. Sempre é isso, é porque não gosta de ver as maçãs prontas. Sim, pois é. E para o país ser, isso não deixa de ser uma aprendizagem. Sim. E sabes, a minha notícia estava a pensar, para mim é quase sempre muito difícil quando faço as previsões, não é? Para o meu canal no YouTube, quando passam as coisas na casa 8. Porque eu penso, não vou falar assim, nós todos os anos mantemos uma fase de heranças, de partilhas, não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso, exato. Mas a 8 também é aquela passagem do solo ou de planetas pessoais, principalmente, que te vão obrigar a... Sabes quando tu, de vez em quando, pelo menos a mim acontece. Eu penso assim, eu tenho que limpar o meu frigorífico. Porque houve aqui umas coisas que perderam a validade. Ou até a dispensa, não é? A dispensa. Então, ah pá, isso já perdeu a validade há 5 anos atrás. Sim, quem não? Quem não? Eu acho que é a metáfora dos tranches na casa 8. É tu olhares para o que estás a receber do outro e pensares se isto ainda é válido ou se até é perigoso tu ingerires aquilo. Tu ingerires, exato, consumires isso mesmo. Porque o iogurte já perdeu a validade há 5 meses, por exemplo. Pode não ser... O peixe não gosta de fazer isso. Não gosta de fazer isso? Não gosta de fazer isso? Não. Essa limpeza... Coitadinha do iogurte... Todos os iogurtes são bonitos. Todos os iogurtes são bonitos. Não fará-se-me tão mal. Coitadinha da vaquinha. Todos os iogurtes merecem um mau sabor. Isso. Mas sim, às vezes já não está em conversa. Mas a casa... Já não é a casa que nos lembra que tudo e na natureza... Vamos continuar com a brincadeira com a metáfora do iogurte. Ok. Ok, 5 meses não é muito. Fico... Ok. Mas eu descubro que tenho um iogurte já fora de prazo no meu frigorífico. Obviamente que não o vou consumir porque posso pôr a minha frigorífica em risco. Mas o iogurte quando... E agora, felizmente, no Porto já temos em muitos sítios a recolha do produto biológico, do lixo orgânico. O iogurte, essa matéria que se decompôs, ou seja, que a mim não me vai fazer bem. Ainda tem uma função. Isso. Certo? Isso. Tudo na vida. O facto de dizer algo... Dizer algo a alguém que já não me serve, ou que aquilo que ela tem para me oferecer não me faz bem, não é uma desconsideração aos iogurtes. Certo? Com certeza. Às vezes é... Às vezes é... Processos de reciclagem. É transformação. É transformação. É morte por nascimento e há mesmo... Às vezes há... E tem que se chamar as coisas pelos nomes. Às vezes há coisas que estão ali que já está na altura de deixar ir. Às vezes são pessoas, situações, comportamentos... O melhor que tenha sido até na altura de deixar ir. Ou seja... Faz parte, não é? É isso. E o peixe tem essa dificuldade porque fica muito triste. Claro. Por deixar ir um iogurte, mas a vida vai tendo assim uns iogurtes. Os iogurtes da vida. Precisamos de... Não é? E às vezes são partes de nós mesmos. E às vezes são partes de nós mesmos. A casa 8 também pode ser isso, não é? Com certeza. Comportamentos, crenças. Sim, 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 sim. Maneiras de estar. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Ok. Então... Nas relações... E porque as relações é um dos temas... A inestologia é um dos pontos cardeais do mapa, não é? A casa 7. O que nos lembra que realmente é uma área importantíssima da nossa vida. Enquanto seres humanos. Ninguém vive isolado. Isso. Isso mesmo. Ninguém. É, portanto, quer porque está lá o sol, por tudo isto. É uma altura... São aqui umas semaninhas boas para a gente pensar, refletir, Reconciliar-se nos casos em que for possível. Nos casos em que for possível que isso não fizer sentido. Rematar. É uma tarefa. Porque quando temos planetas ou ações energéticas mais relevantes nos pontos cardeais do mapa, nós sabemos que isso vai... É... Isso não atrasar. Não atrasar. Sim. E, claro, isto veio muito oportuno quantas vezes a gente realmente vai avançando, vai avançando e não para para fazer isso mesmo, para revaliar, para repensar, para renovar, para reciclar. E, na área dos relacionamentos ou parcerias, quando disseres muito bem relacionamentos em qualquer área da vida ou até mesmo parcerias, tínhamos a altura de ver o que faz ou ainda não faz sentido ou como se pode renovar. Não é? Porque as pessoas... Quando lidamos com pessoas... Carme, não é? E mesmo sejam parcerias, sejam relacionamentos, os anos vão passando e chega aquele momento que as pessoas não são as mesmas, não é? Já não são as mesmas que vieram. Então, assim, não faz sentido, sei lá, trabalhar com esta pessoa, continuar a caminhar com esta pessoa. É quase, agora lembrei-me, é quase como tu continuares a pagar um serviço ao preço de há 30 anos atrás, porque essa era a coisa. Pois, isto não existe. Pois é, exatamente. Não pode ser, não é a lógica de dizer, não, não pode ser assim, porque as coisas mudaram. E, às vezes, é mesmo assim. Isto estava a passar, é engraçado, nunca tinha passado nisto. O Mercúrio teve, fez a retrograduação em ar, mas o balanço é o único signo. Um lugar que é cardinal. Um cardinal. Sim. Então é realmente, provavelmente, a retrograduação mais impactante de todos. Porque é um signo cardinal. Bastante incrível. E, realmente, todos sentimos isso e quem trabalha com pessoas sempre mais porque houve mais histórias, as relações eram um caos. É verdade. Então, mesmo a necessitar dessas renovações. O Mercúrio, que desta vez disse assim, ok, eu vou-vos dar aqui mais tempo comigo aqui. Para que vocês olhem. Não dá para empurrar com a barriga. Claro. Exato. E há coisas de Mercúrio que são muito engraçadas na mitologia de Mercúrio. Mercúrio, quanto à lema, é que ele mal nasceu. No mesmo dia em que nasceu, ele saiu do Mercúrio, porque era muito precoce. E tudo foi numa tartaruga. E da casca da tartaruga fez uma liga. Portanto, ele criou um instrumento musical que depois acabou por entregar à Apolo. Que é o padrão da música e da beleza e dessas coisas todas. Então, ele também tem este lado, sabes, assim, de ligação. Ele é realmente o que liga aos céus, à terra e ao submundo, né? Sim, exato. Ele tem todos estes lados. Sim. É, provavelmente, pois, dos planetas pessoais é aquele que mais... É o que mais... Isto nos vai dar, né? Isso. É. É que toca em muitos aspectos, sim. São todos estes lados. São. Mas entendo o que tu queres dizer. E a dinâmica dele é muito... É esse mesmo. É muito interessante. Ele tinha um papel... Não tem a ver com o conhecimento, né? Exatamente. A curiosidade. de... Astúcia. Também. Sim, sim. Ui, com certeza. Com certeza. Astúcia. Parece que logo no primeiro dia ele vendeu roubar o gado Apolo e conseguiu Marte e mãe a tal que o Apolo, que é o deus da verdade, ok? Na história de Vénus e Marte, o Apolo sabe que eles são amantes porque é quase como tudo não podes esconder a verdade da Apolo. E o Mercúrio foi tão manhoso que o Apolo não conseguiu descobrir. Respeitou. Pois. A mãe é exatamente de Mercúrio. É isto. Uma história diz que, até há umas gravuras disso, que ele convenceu o gado a andar para trás. Portanto, parecia que o gado estava a ir e não a vir. Outra diz que ele pôs folhas para não haver pegadas. Mas toda esta capacidade de estratégia, esta criatividade, embalança principalmente, não é? Ainda tenho este lado, mas não é só eu saber, eu realmente encontrar a palavra certa. Em função do outro, não é? Do outro, exatamente. O arquétipo absoluto da negociação. É, sem dúvida. Que vão ser tido. E a negociação não é... É aquilo mais dependável. Não é o outro. Exatamente. Negociar. É ter o outro presente, exatamente. E esse poder de negociação. Carmen, já ultrapassamos aqui um bocadinho a nossa hora. Ok. Olha, é isto. Vamos, então, depois combinar. Na próxima semana, então, fazermos um live sobre o último trimestre do ano. Parece-te bem. Vamos combinar a hora e depois divulgamos. Vamos combinar o dia, exato. E depois divulgamos. Acho que vai ser muito útil nesta altura do campeonato. Saber o que é que... O que é que nos espera? Porque vai precisar sempre aquela expectativa... Provavelmente quinta-feira que é o dia de Júpiter, que já sabes que agora está quinta-feira. Pode ser à quinta-feira. Olha, não tenho a minha agenda presente neste momento. Mas, entendo, a gente confirma. Mas, é bem provável que seja. Terça-feira é feriado. Quarta-feira, acho que já não tenho possibilidade. Quarta-feira não posso. Então, quinta-feira. Acho que vai ficar já. Podem colocar já na agenda. Vamos só confirmar, mas em que partido será. Porque só sempre aquela expectativa do que foi fazer nos últimos meses do ano. Aquela quase correria. Estamos a falar do ano civil, claro. Mas há aquela presença. Então, vamos a isso. E hoje, muito obrigada. Espero que este grupo possa aproveitar muito esta informação ao longo destas três semanas, que eu acho que é muito preciosa. E os céus, de alguma forma, estão, ainda que achemos que não, estão a ajudar. Às vezes, até ao dia 18 de outubro. É até ao dia 18. Pois, eu falei, três semanas também se presente. Mas, ok. Isto só termina dia 18. Portanto, são mais ou menos essas três semanas. Carmen, muito obrigada a ti mais uma vez. E muito obrigada a quem esteve conosco. Até à próxima. Obrigada. Beijinho. Até para a semana. Beijinho a todos.